A polícia te vaza, vaza caralho, sai vazado, te vai, vai, atrás, olha lá, atrás, olha lá, atrás, no fundo, nossa, vai acabar a gasolina, vai acabar a gasolina, eles não passaram aqui não, porra, passou, porra, caralho, então, tem que sentar o pé mesmo, nossa, ele entrou no sertão, ele entrou no sertão, caralho, cachorro, Cachorro, cachorro já era, calma velho, eu perdi a entrada, é, ele tá por aqui, que isso mano, tá acabando a gasolina de novo, oxi, tá peidando já, tá peidando, caralho, pô, não vai ser pego pra polícia não, caralho, ô velho, você tá na posição toda errada, velho, a polícia tá ali, já afetou nós já, já afetou nós, caralho, vai meter bala, Acho que o esquema é eu passar ali, não, eu acho que o esquema é você fica aqui, eu passo ali com a moto, ele monta e nós vai embora, aí, nós... Não vai dar isso, cara, isso não vai dar certo, a polícia tá olhando nós ali já, velho, não tá não, porra, ele nem viu a gente, é, tá algemado, já era, já tá algemado, feio, é só mais a gente dar uma fuga nesses caras aí, cara, calma aí, deixa eu fazer uma parada aqui, para aí, pera aí, pera aí, sai de cima aí, passa lá, tenta distrair eles, É, pala do cu, caralho, não vai dar certo não, não vai dar, porque os caras já estão algemados já, passa lá no meio deles, passa lá no meio deles, tá louco, eles vão meter bala nós, às vezes eles, ah, só com o pau, eu passava ali já, velho, calma, 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 eles já estão ligados que nós estamos aqui já, Vou tentar pegar um lado que ele não viu ainda, vai, 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 vai atrás, aí, ele, ele, ó, acho que ele é o da frente, o da frente vai atrás, porra, E aí, qual que é ele? A frente está ali atrás, agora, vamos ver vocês aí na contramão, então Isso tem que ser bom, cara, isso tem que ser bom Vai, caralho, fudeu A volta está correndo muito, não É que eu estou na garupa, sou gordo, velho Eita porra Calma, filha, calma, calma, aqui é motorista, calma, calma, aqui é piloto, não pega não, cara, eles lá atrás, tipo Eles vão vir, mas eles não vão pegar Vai atrás dele, vai atrás dele, a polícia está ali ainda, cara Cara, essa moto aqui está muito led, você está com o meu que, caralho O bicho tá vindo rápido ali, velho. Eita porra! Caralho! Agora que eu vi ele! Sobe essa porra aí! Vai, vamos para dois! Vai, caralho! Olha lá! Eu vim caralho, rapaz! Eu não quero ser preso! Qualquer coisa! Eu sou... Eu sou... Você me sequestrou, hein! Beleza, rapaz! Sai dessa, filho! Eu não vou ser preso, não! Sem as mãos! Caralho! Eles só tão ganhando, cara! Eles vão fazer um cerco! Entra aí, entra aqui! Aí! Vai para a contramão! Agora duas, hein! Vai jogar duas, hein! Ai, caralho! É só porra! Entra aí! Entra aí, tio! Nossa! Caralho! 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 Ela tá vindo igual um jato, tio! Caralho! Aí! Vai! Caralho! 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 Do carro que é outro, tio! O cara tão indo aqui, filho! Desce aí! Fudeu demais! Cuidado, calmo. Eu acho que o esquema era sair das rodovia e começar a entrar em bico. Pô, mas qual cara? Faz a marcação pra algum lugar, velho Que tá o osso Os bichos tão vindo muito rápido Upa, quase que eu cai Não dá, você que tá com a marcação aí Eu não tenho como tirar Caralho Fudeu, velho Esses caras não vão parar nunca de vir atrás Caralho Tô sentindo que a gente vai tomando um pouco Entra aí reto, entra aí reto Vira aqui, vira aqui, vira aqui Vira aqui aonde, filho? Esquerda e direita, caralho Sei lá, foda-se Esquerda, direita, foda-se Ah, caralho Esquerda aí, entra na favela, caralho Entra na favela Vai, vai, corre Não bate não Ah, foda-se Vira aqui, direita Nossa, caralho Direita, vai, vai Esquerda, esquerdadinha do trem Ah, caralho Eles não bateram não, velho Ai, caralho, só lá atrás Os caras não batem, velho Eles viram nós, eles viram nós Desce aí, desce aí É uma rampinha Ali era um morrinho de terra Dava pra descer Caralho Caralho, eles não param não Eles foram reto, eles foram reto Sério, sério Sério, sério, sério Sério, perdeu Ih, fizeram o retorno Foda-se, mas a gente já tá bem longe Falaram aqui pra mim que tem rokan agora Falaram aqui que tem rokan, hein Caralho, a gente tá fudido, cara Vamos se esconder, vamos se esconder Caralho, agora fudido Deixa a moto aí, sobe no prédio Encosta ela aí, mete ela aí Caralho, eles estão aqui no aeroporto, velho Caralho, fudeu, hein Só que agora a gente vai ter que se esconder Sabe, é que a gente tá sendo procurado Tô, fi, é só trocar de roupa aqui, já era Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vambora, vambora Calma, mas se a gente entrar na tua casa Eles não podem fazer nada, caralho É, mas se tiver o mandado, ele vai, pô Você vai conseguir Ih, a polícia, polícia, polícia E aqui, 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 aonde? Eu ouvi o barulho Olha a polícia ali, desgrama Olha a polícia ali na frente, porra De moto ali, caralho Mano, eles tão vendo a gente aqui, tio Eu sei disso, agora como é que a gente vai? Já sei, cara Vai, 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 eles tão mirando Ai, caralho Vai, 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 vai Não, caralho Eita, porra, tio Ah, véi, como que esses caras chão nós, cara? Como que eles chão nós, cara? Caralho, vem, tá possível Ah, o cara deve tá assistindo o bagulho Não faz sentido isso, cara Eu não sei sair desse lugar, cara Ah, é que eles conseguem Acho que eles conseguem ver a gente no mapa Porque a gente tá com esse trelo Ah, para Aí não pode Olha lá, olha lá, o cara lá, tio Eu sei disso, eu vou ter que passar por aqui Ah, caralho Ele tá vindo atrás Pô, sabe aquela rampa de terra ali que eu falei Virei direito, eita Ah, tô ligado Ah, ele sobe ali, sobe ali, sobe ali Vai dar merda Eita porra, ele tá vindo atrás Caralho, velho Que porra é essa? É um ninja? É, caralho É disco vator, não É o rocão Bateram? Não Levanta essas mãos aí, caralho Quero deixar bem claro que eu tô me entregando A gente vai ficar uns 40 mil presos Não, mano, não vai ser preso, eu me nego a ir preso Entra em algum estacionamento, sei lá, tô botando bem tudo, moleque Vai tomar no seu cu, polícia Nossa, aí já era Não Já era Vai, 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 vai Já era, já era Vai, vai Para aí, para aí Para aí Aqui, aqui Puta que pariu, velho O outro tá morto? O outro morreu? Caralho, deu até helicóptero, velho O que você tá fazendo da polícia, rapaz? O que você tá fazendo da polícia? Rapaz, é porque o rapaz ali Tá com droga livre? Não, não, tem nada não, senhor Tô limpo Aquela moto ali é tua, rapaz? Ah, amarela Qual o teu nome mesmo? Tonhão da Silva É, você tem alguma arma com você aí? Não, senhor O senhor, eu vou estar confiscando aqui Vou estar fazendo uma análise aqui Do teu inventário aqui Beleza Se tiver alguma arma aí Eu vou ter que confiscar, ok? Tudo bem Mas eu não tenho Aí, acho que agora foi Nossa, senhor Ah, caralho Não tinha visto isso não, velho Boa sorte aí, amigão Boa sorte Fala Não, tchauzinho Tchau, tchau Boa sorte aí, hein Nossa, mano Isso aqui até ia ser a banner Era você que tava pilotando a moto? A moto? A amarela? É Aham Cacete, velho Você que veio Correndo de lá De Campinas, né? Dá, eu vi correndo Muito longe, cara Você é louco, cara Quase que não te pega, velho Rapaz, teve um ali Que foi bonita, cara Eu fingi que ia pro lado A polícia foi Eu fui pro outro, velho Era eu que eu tava pilotando Meu Deus do céu, velho Caraca, tá encoxado ali, porra Eu tô com a mãozinha ali Pra afastar Olha só, rapaz Que que um gari tá preso Quanto tempo aqui na parada? Opa, cidadão O senhor vai ser autuado aí Pela alta velocidade Eu vou te dar uma multa mínima aí, ok? Tudo bem Você vai ser autuado Você vai ser autuado aí pelo Apenas pela evasão do local aí Por não acatar a ordem de parada, ok? Muito bem Você vai ficar aí preso os 10 minutos aí Eu vou te dar uma multa mínima E essa multa, como é que é? Vou pagar agora? É, você paga agora a multa, tá? Tá, beleza Gou sorte que rodou só na evasão policial só Porque a gente sabe que você tava cheio de BO, viu, ladrão? Cheio de BO o que, cara? Só tinha Só tava fugindo, só Fala aí Fala Que cara, o cara tomou Aí não era nem droga, mano Não tava com ácido na mão Ah, era remédio, né? Tem que fazer uns remédio aí Quem é que toma ácido de remédio? Os cara... Os cara falou que dava pra fazer Os cara falou que dava pra fazer remédio aí com ácido Ah, tá ligado se remédio te ia fazer Cara, foi o que, pô? Tinha que pecar mais tempo aí Deixa eu ouvir o polícia aqui, mano Tá falando aqui É, cês vieram visitar o pessoal, hein? Quem, quem que cês vieram visitar? Calma aí, qual que é o nome do seu amigo? Não, não, qual o nome do seu amigo? Qual o nome do seu amigo? Quero ver se cês são amigos mesmo Qual o nome do seu amigo? Iiii... 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 O Tonhal da Silva tá... Beleza Beleza, beleza É, entra aí, entra aí Um por vez, por favor Um fica aí fora Um fica lá fora Aguardando lá Que desgraçado Eu posso entrar aqui? Não, não Eu saio por ali Por onde os cara tava ali? Ué, nós viajou de moto Esses dias aí, cês deram pra trás É, meu Tonhão, cara Não, tudo bem Então, ô Tonhão Fala aí, cara Ó, falar bem baixinho aqui pro cê Fala aí Eu escapei E aí, cê foi preso, pô? Como é que foi? É, como assim? Que que cê falou aí? Nada, não falei nada Ô, minha mulher tá chamando pra jantar Falou, mano, é nóis? Falou, todo mundo obrigado Ah, é? Escapei É, né? Olha aí, cara Ah, não, agora tem que trazer Que que é ele? Ô, traz uma quentinha pra nós aí, pô Quentinho, quentinho vai ser a mão na tua orelha lá dentro Que isso, pessoal Calma aí Fiz nada Caralho Fiz nada Calma aí, pô Foi só um treinamento Agora cê já tá esperto, viu? Ah, o cara tá fazendo um guarda aqui pra mim, véi Isso, vai pra lá e pra cá agora Marcha soldado Já tinha tomado um tapão na casa Só na cadeia Te liberando aí Mas se eu der vacilo de novo O válido vai ficar louco De boa, de boa, pessoal Não vai acontecer isso mais, não Então, até o próximo vídeo aí Beleza? E não entra pra vida do crime, cara Beleza? Cê viu o que que dá, né? Falou! O que dá pra vida do crime? O que dá pra vida do crime? O que dá pra vida? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma